E esconderam de você o melhor drible do jogo, então aprenda agora mesmo o melhor drible do FIFA 22. E aí galera, eu sou o Felipe Zolini e hoje tem um drible que está de certa forma escondido, eu não vejo nenhum adversário utilizar contra mim, então eu vou passar para vocês esse driblezinho aqui, é sensacional. Bom, nós estamos aqui na arena de treino e fazer esse drible é muito fácil, é o seguinte, a galera que é do Playstation 4 e do Playstation 5, aperta o botão L1 e você vai pegar o analógico da direita, o do drible, e você vai dar um toquezinho para frente do jogador, então se o seu jogador estiver para frente, você vai pegar o analógico direita para cima, ou então para direita, para baixo ou para esquerda, depende do posicionamento do seu jogador, então é sempre, você vai olhar o rosto do seu jogador e aonde ele está direcionado, então você vai apertar a seta para a direção do rosto do seu jogador, então um drible muito tranquilo de ser feito, testa primeiro na arena de treino, que ele é um chapéu, você vai puxar a bola para cima, depois que você pegar o jeitão, aí sim você vai aplicar em jogo, eu vou mostrar exemplos em campo, como é que ele funciona. Agora, sobre essa questão de como aplicar esse chapéu, galera, ele é um chapéu desconcertante, ele é um drible bem bugado, que quando você aplica no seu adversário, você constrói uma jogada, você possibilita passar a bola para o seu pivô e fazer um gol, então ele é um drible bem interessante, e ele não é aquele drible assim que você vai ficar fazendo no meio de campo e tal, é um drible para finalizar a jogada mesmo, é aquele tudo ou nada, você vai fazer o drible no seu adversário e ele está funcionando direitinho, eu recomendo para todos vocês. Além desse drible que está bem bugado, pessoal, vocês podem conferir aqui no canal Dominada de Crack, que eu fiz um vídeo bem maneiro, de 3 dribles que estão bem eficazes, então também confira e não perca. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo, valeu! E aí